Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é mais um vlog. Vou colocar pra vocês meu dia, meu dia vai ser parado, rotineiro e tudo mais, vocês sabem como que tá, né, os meus dias, porém eu não vou deixar vocês sem vídeo, então eu vou gravar hoje aqui pra vocês. Talvez hoje eu vá separar algumas roupas para doar aqui do meu guarda-roupa, porque tem muita roupa, gente, que não me serve. Todo mês eu tiro roupa, mas todo mês tem roupa pra tirar, então é isso, gente. Bora pro vídeo e bora mais um dia comigo. Bom, a gente tava aqui passando esse creme, antes eu tava passando só o Bio Oil, né, no meu seio, agora eu tô passando esse creme aqui anti-histria também, eu acho que eu vou comprar um mais potente, sabe? Esse daqui eu paguei bem baratinho, vou pedir indicação de creme anti-histrias bom, sabe? Nem que seja mais caro, porque meu seio tá coçando demais e eu tô com medo de sair estria. Então, tô usando duas vezes ao dia esses daqui, porém acho que eu vou aumentar pra três vezes ao dia. Meu médico também já me liberou do meu rolinho. E é isso, gente. Hoje eu só tenho que gravar vídeo, né, gravar esse vlog, e amanhã eu tenho que gravar outro vídeo. Vou gravar um espadeio, eu acho, pra vocês. Então é isso, gente. Ah, vou colocar meu reloginho pra carregar, porque tá sem bateria. E olha o jeito que minha cama fica. O Alan veio aqui ontem, então por isso que tá um pouquinho mais bagunçado. Mas eu só durmo desse lado, então só esse lado bagunça. Daí, de manhã, é só eu fazer assim, ó, já que eu não posso estender a cama, né? E aí eu dou uma meia arrumada, assim, aqui, porque normalmente eu assisto e tal, e preciso que os travesseiros fiquem nessa posição. Então, geralmente eu não arrumo muito, não. Eu só dou uma recolocada aqui no lugar, dou assim, uma tapeada mesmo. Porque esses dias tá sendo mais assim. Vocês sabem, né? Já tinha falado pra vocês em outro vlog. Mas é isso, vou dar uma geralzinha aqui, só pra não ficar tão bagunçado, e já volto. E vou dar uma geralzinha aqui também, ó, nessas roupas, o que que é pra lavar, o que que é pra guardar. E antes disso, vou encher a minha primeira garrafinha de água do dia. Tô de pijaminha. E é isso. Vou encher, porque eu tô tomando quatro dessas no dia. Gente, do nada, do nada. Olha o tempo, como fechou. Até como vem preta. Vai chover, hein? Olha isso. Olha isso, gente. Vai chover. Muito, cara. Bom, gente, sentei aqui pra pentear o meu cabelo. E ele tá só um caos. Meu cabelo ficou muito oleoso depois da cirurgia, tá? Ele não tá, assim, 100% do jeito que ele era antes. Não ficou, assim, tão oleoso, porque ele já era oleoso. Mas ficou bem mais do que era, entendeu? Então tá bem difícil. Tipo, eu lavo o cabelo, no outro dia ele já tá oleoso. Tá bem ruimzinho, assim, mesmo, de lidar com o meu cabelo. Bem ruim de lidar. Então eu vou dar uma arrumada aqui, só pra parecer mais apresentável pra vocês. Gente, eu tô aqui dobrando, né, meus croppedzinhos. Gente, essa blusinha é a coisa mais linda do mundo. E ela tem que ser usada sem sutiã, porque com sutiã incomoda muito, sabe? Porque ela é ombro a ombro. E ela estica, ela não é pequenininha assim. E quando eu comprei, eu falava, nossa, quando eu tiver meu silicone, ela vai ficar linda. Então, com certeza, nesse verão eu vou usar muito ela. Depois, quando eu puder, eu mostro certinho pra vocês como que fica. Ai, mas ela é perfeita. Vai ficar muito linda. Ó, gente, tô aqui dobrando, então. Tem... Nossa, esses croppedzinhos aqui da Shein são meus xodós, sério. Eu cheguei nem a usar muito eles, né, porque assim que eu recebi, eu usei uma vez assim. E aí eu já operei. Mas são meus xodózinhos, sério. Muito gostosinho eles. Aí tem o roxinho, tem o preto, o branco, o bege. Ó, o preto tá aqui. E eu comprei mais croppedz da Shein ontem, gente. Sério, vocês vão ver. É um croppedz mais lindo que o outro. Eu já comprei pro verão, comprei uns mais decotados e tudo mais. E agora eu vou dobrar aqui enquanto eu assisto. Shrek. Gente, nossa, eu adorava Shrek quando era criança. Só que eu ainda não entendia muito as falas dele, sabe? As ironias e tal. E aí agora eu tava assistindo e, nossa, tô rachando o bico. Aí eu vou assistir o dois agora. Ontem à noite eu assisti o primeiro. E vou aí fazer uma maratona de Shrek. É o que a gente faz no pós-operatório. Bom, gente, arrumei aqui. Aqui eu não arrumei direito, porque eu ainda preciso provar essas calças. Essas daqui eu tirei duas nas calças jeans. E eu dobrei certinho aqui também, ó. Dobrado bonitinho. Aqui também. E aí, gente, eu tirei essas duas aqui, ó. Essa flare, que ela é 36. Gente, eu não uso 36 nem na China mais. Então, tirei essa, ó. Ela é linda, 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 linda. Vou ver se serve na minha mãe, na minha tia, não sei. Não sei pra quem vai servir essa calça. Mas tem essa aqui também, ó. Essa daqui, ela é 40, mas é um 40 minúsculo. E é branca, lindíssima também. E é isso. Eu almocei, mas eu esqueci de mostrar pra vocês. E eu ainda continuo assistindo Shrek, porque eu pauso, vou fazer alguma coisa. Depois eu volto e assisto de novo. E eu vou comer esse corinho aqui. E eu chamo de corinho, gente. É tipo um salgadinho de bacon, sabe? Imita um corinho mesmo. E é isso. Vou comer com barbecue. Uma delícia. Eu amo isso aqui. Ih, choveu, minha gente. Choveu. Eu vou ficar aqui deitadinha. Tive que desligar a TV, porque tá trovejando muito. Caindo muito raio. Então, desliguei um pouquinho a TV. Vou tentar dar uma dormidinha aqui até passar. Gente, nem dormi nada. Fiquei assistindo, porque parou de trovejar, parou de dar raio. Daí eu liguei a TV de novo. Agora eu vou tomar um banho, gente. Porque tá muito calor. Deu uma refrescada depois que comecei a chover, deu uma refrescada. Mas, mesmo assim, gente, ainda tá um pouco quente, sabe? Tô grudando, assim. Tô com uma coceira nas costas também, que eu não sei o que que é. Deve ser alergia de alguma coisa. Então, vou lá tomar um banho e já vou. Gente, minha mãe fez um bolo de limão. Eu amo essa cobertura. É bem suave, bem gostosa mesmo. E é isso que vai ser meu café da tarde. Antes de tomar banho, vou comer um pedacinho de bolo. Bom, gente, agora sim, eu vou tomar um banho. Não vou lavar o cabelo hoje, vou deixar pra lavar amanhã. E é isso, vou mostrar pra vocês como que eu deixo as coisas ali no banheiro. Ali no box, no caso, né? Pra eu não ter que levantar o braço. Tomei banho com um penteado digno de blogueira. E o look, então, gente? Vou mostrar pra vocês, digníssimo de blogueira. Olha só, gente. Coloquei um shortinho de pijama. Eu arrumei aquilo ali hoje, mas olha o jeito que tá já de novo. Troquei meu sutiã. Já fiz as minhas hidratações. Depois eu vou fazer um skincare com vocês, né? No meu rosto. Tá precisando. Nem vou soltar meu cabelo agora. Vou soltar mais tarde, na hora de dormir, só. Então, ó. Lookito não é nenhum pijama. Isso daqui é uma blusinha. Eu tô amando usar essas blusinhas agora. Que é super fácil de colocar, de tirar e tudo mais. E um shortinho, porque tá calor, né, gente? E é isso. Mano, outra coisa. Minha barriga emagreceu muito. Quem lembra que ela tava desse tamanho aqui, ó. Depois da anestesia. E aí, agora, ela voltou ao normal. Graças a Deus. Tava gigantesca, né? Mas muita gente reclama por conta da ação da anestesia. Que incha mesmo a barriga. Já ia esquecendo de mostrar pra vocês de novo. Ó, batatinha frita. Filhazinho de frango. Isso aqui eu esqueci o nome, mas se eu não me engano é escarola no alho. É muito bom. Beterraba, arroz e feijão. Bora jantar. Acabei de fazer um chazinho, gente. Um chá verde. Do Leão mesmo, né? Da marca Leão. Fiz um chazinho verde aqui que eu amo. Ajuda super na digestão. E sempre à noite eu gosto de tomar. Eu não tinha voltado ainda com esse costume, mas a partir de hoje eu vou voltar. Já tomei meu chá, então bora fazer o skincare da noite. Gente, olha essa bagunça desse lado do meu guarda-roupa. Eu arrumei aquele lado, mas esse não. Vou até fechar aqui. Fechar esse lado. Ó, esse lado tá apresentável, né? Mas ali não dá. Vou pegar meus produtinhos de skincare. Ai, gente, meu bombom cream nunca mais usei. Eu vou começar a usar agora, depois que eu poder levantar o braço certo e movimentar bastante. Eu vou começar a usar ele de novo. Então eu vou usar meu Neutrodina. Esse Face Anti Acne da Nidies. E minha Vitamina C da Payu. Acho que é só. Gente, descobri que eu consigo acender a minha penteadeira. Eu achei que não tava dando, mas a tomada dela é desse lado. Eu vou aqui, então, fazer meu skincare. Vou usar esse... Como falamos disso? A destringente da Nidia. Ele é um tônico adstringente pra pele seca, né? Seca não. Oleosa. Que minha pele é muito oleosa. E... Bora lá, então. Tá capando de ação. Vou ter que comprar outro. Gente, aproveitando que a gente tá aqui falando de skincare e aquele novo produtinho da Virginia. Gente, tô encantada. Tô super querendo. E ela fez um marketing daquilo porque faz mais de mês que ela tá passando e ela não falava qual produto que era. E ela só falava, ai, minha pele tá boa, minha pele tá boa. E ela não falava o nome do produto, né? Daí, hoje ela lançou. E dia 16 ela vai lançar para as vendas. E eu tô louca pra comprar. Espero que não seja mais de 100 reais. Porque se for, não sei se eu vou comprar agora, não. Mas eu quero comprar, gente. Porque, né, vai que é bom mesmo. Tem vários ingredientes ótimos. Tem óleo de rosa mosqueta que eu vi. Falam que esse óleo de rosa mosqueta é muito bom, né? Pra quem tem acne e tudo mais. Então, assim, tô super curiosa pra testar esse produtinho. Quero muito comprar. Bom, passando aqui uma vitamina C. Que faz anos luz que eu não passo. Ou vou começar a passar ela todos os dias agora. Porque eu sei que dá uma reduzida nas manchinhas, sabe? Eu tô lotada, ó. De manchinha de acne. Mas assim que eu comprar o produtinho da Virginia. Eu vou usar só ele. Só ele mesmo. Tipo, lavar o rosto com sabonete e usar só ele. Porque ele tem 10 coisas em um único produto, né? Então, quero muito testar pra ver se ele realmente é bom. Se for bom, né? Eu falo aqui pra vocês. E aí vocês compram também. E é isso. Agora eu vou passar o meu Neutrodina Hidro Boost. Vou pegar da tampinha aqui mesmo. Tem bastante aqui. Eu gosto de passar hidratante nessa área aqui, tá vendo? Essa área minha é muito ressecada. Não sei porquê. Perto da sobrancelha. E aqui, ó. Também entre o nariz. Então, ótimo. Hidratante passado também. E agora eu vou passar esse gel secativo nas minhas acnes. Tô com uma acne aqui, ó. Isso tudo, gente, não é espinha não, tá? É manchinha. Tudo manchinha. Preciso comprar um protetor também mais potente. Eu tô com um da Nivea, mas eu não sou muito fã dele assim, não. Ele é bom, mas existem melhores. E aí eu vou comprar um protetor melhor, né? Pra me proteger dessas manchinhas aí. Bom, gente. Skincare feito. Vou guardar as coisas aqui, porque senão eu deixo aqui em cima. Depois vai acumulando tudo e vai ficando uma bagunça. Então, já deixa eu guardar. Eu já volto a vir falar aqui com vocês. Hora de arrumar o cabelo. Levantei o braço mais que eu podia agora. Meu cabelo tá bem oleoso. Eu vou lavar ele amanhã, hidratar e tudo mais. Amanhã eu vou fazer um spa day. Então, hoje eu já vou dormir com óleo, sabe? No cabelo, nas pontas. Porque minhas pontas tá pedindo socorro. Bom, gente. Agora eu vou passar o óleo. Eu vou usar o meu de sempre mesmo, da Rubelita. Esse aqui, ó. Que tá até acabando já. Ele é de óleo de macadâmia. E... Só de óleo macadâmia. Então, eu vou passar aqui, ó. Dois pumpzinhos desse lado e dois pumpzinhos do outro. Eu acumulo mais nas pontas, assim mesmo, sabe? Teve uma época que eu tava super viciada em passar o olhinho sempre. Meu cabelo era outro, gente. Era muito melhor. Preciso voltar com esse costume novamente. Fica maravilhoso. Em breve eu vou dar umas cortadinhas também nas pontinhas. Acho que lá perto do meu aniversário, né? Meu aniversário é dia 22 de setembro, pra quem não sabe. Então, lá perto do meu aniversário, acho que eu vou dar um up, assim, no cabelo. Dar uma cortadinha e tudo mais. Aquela renovada, sabe? Também preciso marcar de fazer meus cílios, gente. Porque eu tô sentindo falta já. E agora eu tô melhorzinha, né? Tô podendo ir lá no estúdio e tudo mais pra fazer. Então, eu já vou marcar meus cílios pra antes do meu aniversário também. Vou mandar mensagem pra Rafa. Porque, né, gente? Ai, cílios é vida, olha. Eu com uma cara de desanimada, sem cílios, que não tá escrito, viu? Bom, gente, já finalizei aqui. Vou finalizando o vlog também por aqui. Já, já vou dormir. Eu vou deitar, assistir um filminho. Tô assistindo Shrek terceiro agora, como vocês viram, né? Tô viciada em maratonar Shrek. Então, eu vou terminar o filme agora. E depois disso, já vou dormir. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado de acompanhar o meu dia comigo. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!